Agradecer a organização da festa pela oportunidade de ter chamado Amanda Escalada Esse movimento que gera toda essa alegria desses jovens A gente vai evangelizando para onde a gente passa E a toda a nossa comunidade, os padres Um pouquinho de cada coisa assim, sabe quem inspira a Deus Vamos cantar Faça Ecoar mesmo sem saber Se são mil bocas ou é que hoje lá são nós Solta amor Seja amor Faça Ecoar Marcão no sax E até aqui Eu não amarei meu passado em ti E banhar os pés que andaram por aí Sem carinho e sem ver E onde estou aqui Só porque mereço Tão certo como amanhã Quem se levanta Tão certo como eu te falo e tu podes não ver Se não quero mergulhar E aí Me comprou meu pé Me comprou meu pé Me comprou meu pé Me comprou meu pé Eu quero o seguinte Estenda a mão e direção a sua casa Qual é o lado que você mora irmão Que seja a mão pra lá e diga assim comigo Senhor Jesus Que hoje Esse lugar Seja um lugar de bênção E a minha oração Chega até a minha casa E restaure a minha família Agora vira pra cá E levanta tua mão bem alto Meu irmão Diga comigo Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Diga mais firme E mais forte Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Fala que nem pipoca Fala que nem pipoca Cruz das almas Gente, o negócio aqui tá bombando Viu? A noite tá bom Fala É tu mesmo Pega na mão dele aí Mas a despesa Que desespera Te fizeram chorar Pra onde tu foi no entorno Eu e meu irmão Jesus te ama A tua família Tá te esperando hoje Volta pra lá E tu Mas outra mão Deste vencedor do céu Sai do céu Ele não resiste De você Ele se importa Com você Ele compreende De eu caminhar Por quê? Ele não Ele não resiste De você Ele se importa Com você Ele compreende De eu caminhar Cruz das almas Levanta a mão De ela em cima Bate na palminha Da mão Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende De eu caminhar Nunca vi Um amor tão grande Assim Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende De eu caminhar Nunca vi Um amor tão grande Assim Aponta pro irmão Desse aí Diz aí Irmão Enquanto você estiver aqui Ele não desiste De eu caminhar Ele não desiste Aplaude esse vencedor Que tá no celular Passa tudo na cabeça agora Passa tudo na cabeça agora Passa tudo na cabeça agora Ó Senhor E no coração Passa tudo no meu coração Passa tudo no meu coração Passa tudo no meu coração Nego, dá um ganho Nesse PA aí Que eu quero ver Essa caixa voar agora Esse murilo não vale nada Senhora Balança a mão Não é? Um ranço Queremos, eu quero ver Mas me falo não é? Não é? Olha, eu quero ver Lá? Um ranço Lá? Um ranço Lá? 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 Vamos lá, vamos lá É a segunda parte que é bem bonita A ti, meu Deus, és bom que ele fez amor A pobre é sofreror A pobre é sofreror A pobre é sofreror A grey é sofreror Música Mano, meu povo, o negócio aqui está bombando Olha aqui, quem está no palco agora é alto logo Daqui a pouco tem rolo de Deus Olha, olha, olha Galera lá, olha Tá vendo? É isso aí, eu volto com vocês com rolo de Deus E sombra pra valer a sua voz Esfaz toda a tristeza e incerteza Glorifica Glorifica o teu nome, meu Senhor Com a igreja forte e unida, diga pra valer, podes Podes E não Ó, se eu puder, eu puder Meu povo sentirá Que bom, Senhor Chamei Reino Pode aplaudir e fazer barulho pra Jesus Te entrega ao nosso Deus Você veio porque o Pai te atraiu Porque ninguém pode ir até Jesus se não for atraído pelo Pai E o Pai te contou Jesus Cristo Por isso, querido e querida Apresente ao Senhor As tuas preocupações As tuas inquietações Nessa noite E você falou Eu vou pular Vai me defender Como coisa e progredade Nossa Como coisa e progredade Nossa Como coisa Agora é pra valer Eita, danou-se Com muita alegria Estenda as mãos pra cá, irmão A gente quer que todo mundo com a mão lá em cima E a gente vai fazer Aquela contagem regressiva E mostrar todo o calor e a alegria baiana De ter aqui em nossa terra Esta comunidade Por isso a gente conta assim 10 9 8 7 6 5 4 6 2 1 1 2 1 3 2 3 3 8 9 10 10 10 10 11 10 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 25 31 30 28 33 E se levanta a geração E por Maria vencerá Chegar ao céu em oração Pois em teu calo, Virgem Mãe A coragem encontrei Cada mundo é no rosto E a piais Acorde, creio, creio Lá em cima, que se levanta a geração Que se levanta a geração Que por Maria vencerá Que por Maria vencerá Que por Maria vencerá O que? Pois em teu calo, Virgem Mãe A coragem Para o mundo anunciar Que és a fome, creio Profeita, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai te agalar Profeita, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Mais vamos, vai Chá, 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 chá Quero ver esta aqui na Bahia Que é filho de Nossa Senhora mesmo Vamos lá Eu sou o trago dela Que o inferno treme Eu procuro a dela Encontro o céu com ela Profeita, Filho de Maria Que por Maria vencerá Eu procuro que é filho de Nossa Senhora Então egoísma Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se avalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará E uma salva de palmas pra igreja Aleluia! E eu vejo os olhos Queimam como fogo Eu vejo as vestes Prontas como a neve Eu sou a voz como de um trovão E ele vem saltando pelos montes Oh, Jesus Eu vejo os olhos Queimam como fogo Eu vejo as vestes Prontas como a neve Jesus O Teu nome é Conta amanhã Jesus, Jesus Jesus O Teu nome é Jesus O Teu nome é Jesus Jesus O Teu nome é Jesus Jesus, eu quero ouvir a sua voz Jesus, canta, canta, vai Jesus, solta do chão, me luta, me ponteu Tem o pé onde eu vou levar Como o meu coração, como o povo Que fique a fora e que me leva a te amar Me louquece com o teu amor, a revolta Vai, vai Mais e mais Mais e mais É muito simples, sorte a sua voz Mais e mais 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 Meu corpo acabou de começar aqui, ó, o colo de Deus, tá arrasando lá fora. Pois é, eu vim aqui rapidinho pra vocês me escutarem. Eu vou transmitir tudo pra vocês e vocês vão curtir um pouquinho desse momento de Deus, de colo de Deus aqui, no sumo bem. Amém? Por esse lugar No meu coração seja No meu coração seja No meu coração seja Chegou Esse lugar Bate de repente não vai ser o mesmo, não quer mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo, de novo, de novo, de novo Não quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo, de novo, de novo, de novo Eu tô orando por ele e tô falando assim, ó Senhor, o teu amor enche o meu coração O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso e não existe ninguém que se compare a ti porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo É isso que a música diz, é ou não é? Então a gente pode cantar essa música assim, ó, bem bonito Ou a gente pode cantar essa música vivendo Minha oração com Deus Amém ou não? Vamos cantar de novo? Eu convido você a deixar seus olhos Essa música é um louvor Louvar é dizer adeus a quem é na sua vida Então nós vamos cantar essa música como um louvor de verdade Amém ou não? Amém ou não? Teu amor enche o meu coração Eu confio em ti Eu confio em ti Jesus Jesus Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Mais uma vez Jesus Jesus Eu confio em ti Jesus Minha esperança está em ti Mais do que ter Mais do que ter eu quero te conhecer Mais do que o mundo pode me oferecer Por quê? Só tua graça me basta Só tua graça Mais uma vez Mais do que ter Mais do que ter eu quero te conhecer Muito mais Mais do que o mundo pode me oferecer Por quê? Só tua graça Só tua graça me basta Só tua graça me basta Só tua graça Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo é te contemplar Quero em teu cor descansar Tudo Mais e mais Mais e mais Mais e mais É muito simples Solte a sua voz Mais e mais 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 Quero te dar Te conhecer Me apaixonar Eu quero mais Eu não te ver Me apaixonar Eu sou você Eu amo tudo Eu não te ver Eu amo quando você vem Se chama de Deus Se chama de Deus Eu amo quando você vem Especial que é sua Eu amo quando você vem Que não se apaga Somos tua igreja Eu amo quando você vem 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 Teu fogo, eu não consigo Sem o teu fogo, eu não consigo Sem o teu fogo, eu não consigo A casa não sai Eu sou o Maimato Eu sou o Maimato Eu sou o Maimato A casa não vai morrer Sem o Maimato Sem o Maimato A casa não vai morrer Sem o Maimato A casa não vai morrer A casa não vai morrer Eu me consagro a ti Mãe de Deus Eu me consagro a ti Mãe de Deus Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mãe de Deus Eu me consagro a ti 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 Eu me consagro a ti